O Malafaia, eu tenho um vídeo no meu perfil sobre isso A filha dela Falou que não queria Que a filha dele não iria pra universidade porque ela não pode saber mais que o marido E existem muitas antifeministas que acreditam nisso Eles fazem isso, né, é muito comum E é na lógica das igrejas, né Uma coisa que eu até falei no outro podcast que eu estive É que as antifeministas Cooptam essas mulheres na igreja, por quê? Vocês perguntaram, pra onde que vai uma mulher que sofreu violência? Pra onde que vai uma mulher que sofreu abuso? Pra igreja, a gente sabe Elas estão fragilizadas, vulnerabilizadas E é lá que elas são cooptadas O feminismo precisa de alguma forma entrar, a gente sempre falou disso Por isso a importância de mulheres como a Simone, entendeu? Exato, por isso que elas batem tanto Que não pode existir feminista cristã Porque já pensou se o feminismo entra na igreja? Pois é, feminismo cristã acabou o mundo Se aí elas começam a falar que elas não precisam Daquela submissão ao marido Pra ser cristã Pra acreditar em Deus Pra acreditar naqueles valores e etc Que ela não precisa passar por toda aquela cartilha da roupa Que ela tem que vestir, do cabelo, que ela tem que ter Da coisa que elas falam que é a gente, né Que a gente tem uma cartilha do cabelo Não sei o que